Fala aí galera, beleza? Eu peguei todas as fotografias e eu perdi o vídeo. É assim que vai, né? Vamos indo. Uh, peguei! Que lindo. Mas fazer o que, né? Nesse vídeo temos que voltar para a nossa querida Los Santos. E eu vou ir de um jeito que a gente... Que a gente não, mas que as pessoas nunca vão. Nunca. Eu vou de avião. Então, como que a gente viaja de avião no GTA? Simples. A gente vai até... Deixa eu ver. Onde é que é o terminal aqui? É aqui, ó. A gente vai até o terminal e pega o avião para Los Santos lá. E a gente sai no aeroporto de Los Santos. Ah, não! Puta que par... Ah, não, peguei só uma estrela. Bom, a gente tem que voltar para Los Santos porque vai ter que começar as pichações agora. As pichações são a coisa mais chata, mais ridícula, mais tonga desse game. Porque são 100 pichações e eu nem abri o game pela Steam, filha da puta. São... Ah, é, minha Steam está zoada. A verdade, minha Steam está zoada. Nossa, velho! Caralho, essa polícia está me fudendo, hein? Hoje eu estou fudido. Então, ô, ô... Ah! Que bosta, inferno. Vou trocar essa merda aqui para o outro carro. Nossa! Velho, o cara estava me seguindo de lá? Sério mesmo? Tá, vai, meu. Se fudeu. Bom, como eu disse, as pichações são a parte mais chata do game porque são 100 pichações. Ah, não! Puta que pariu, eu vi na cara e tem polícia! Aliás, meu microfone, meu microfone está ligado. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Senão eu vou ficar pegando vibração do PC. E daí eu vou me fuder para gravar essa merda aqui. Eu vou ficar chiando. Cara, se você... Não, 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 não. Não, 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 não. Sai dessa porra desse carro aí, filho da puta! Senta bem, sua vagabunda! Caralho. Agora eu preciso de um carro, porra. Não, pode ir com essas merda aí. Eu quero um carro bom. Eu tenho que pôr mais mod nesse GTA. Mais mod. Mais mod. Galera! Ah, falando em mod, isso seria legal. Isso seria maneiro. Acabei de pensar aqui. Tem muita gente por aí que manja de design. Muita gente por aí que manja de design. Às vezes eu falo, ah, faça isso. E os caras fazem umas paradas bem massas. Quem aí sabe mexer no TXD... Work... TXD Workshop, se eu não me engano. Que você usa para mexer nas texturas do game. E fazer uma camiseta maneira para o canal. Eu baixo e uso no jogo. Seria massa pra caralho. Faz uma camiseta maneira. Não sei quem manja de TXD Workshop. Faz uma camiseta maneira aí. Pro CJ faz na T-shirt White. Joga no Medify. No For Shared. Em qualquer lugar aí. No Dropbox, sei lá. Manda o link. Eu vou ver. E se for massa, eu uso nos vídeos. Eu posso ir usando sempre. Tipo, colocando sempre um mod legal. No pessoal que vai fazendo isso. Nossa, eu penso bem, hein. Isso é uma ideia. Opa! Derré, 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 derré. Oh, yeah. São 12h34 de uma sexta-feira. Dia 2 de abril. Dia de abril de maio. De maio. Já é maio. Eu tô... Eu não gravei semana passada e semana retrasada. Porque semana retrasada não deu tempo. E também porque eu fiquei rolando pra caralho. Porque eu voltei a jogar Need for Speed em Underground 2. Opa! Eu voltei a jogar Need for Speed em Underground 2. Tá chegando mais perguntas. Eu nem comecei a responder ainda. Deixa eu pegar esse... Ah, eu já tô aqui na frente do terminal. Que se foda. Eu comecei... Eu voltei a jogar Need for Speed em Underground 2. E daí eu viciei. Você viciei de dizer... Eu reviciei naquele game. Porque, cara... Need for Speed em Underground 2 é muito bom. E eu tô com o nariz entupido. Não consigo falar e respirar ao mesmo tempo. É... Need for Speed em Underground 2 é bom demais, cara. Puta que pariu. Vai sair vídeo, sim. Não vai sair agora porque eu não tô com o carro que eu quero. É... Quando eu pegar o carro que eu quero no game, Aí eu vou começar a gravar vídeo. É... Eu tô jogando Need Carbon também. Consegui arrumar o Need Carbon pra funcionar no G27. Tô pensando também em fazer um review do G27 algum dia aí. Puta merda! Essa polícia tá fudida hoje, ó. Bom. Deixa eu tirar essa rádio. Quando eu quero ficar ouvindo. Ah, cara. Sai daí! Sai daí! Ah, puta que pariu. Eu tô horrível hoje. Olha só. A polícia caiu! Sério que a polícia caiu pra me pegar? Tá bom. Nossa. Olha só. Eu tô fudido. Eu vou fugir até a polícia sair. Bom, a primeira pergunta é do Gabriel Alves. Ele pergunta... Mas o que você espera do novo Call of Duty? Nada. Ah. Antes de gravar o trailer... O trailer. Antes de gravar o vídeo, Eu vi o trailer. Do... Advanced Warfare. Cara, tá ridículo. Tá ridículo. Virou o Titanfall. Muita gente falou. É Titanfall de Call of Titanfall. Tá muito podre. Tá ridículo, sério. Tá muito podre. É... Pode ser que tenha uma história legal. Pode ser. Mas, cara. Não é. Não tem mais aquela... Aquela coisa que tinha do Call of Duty até... Até o Modern Warfare 2. Modern Warfare 3 ainda teve... Puta... Uma puta campanha foda. Continuação. Mas, cara. Daí pra frente eu não consegui jogar mais Call of Duty. Me desinteressei pra caralho pelo game. Tô... Sério. Fiquei totalmente desinteressado por Call of Duty. Ah, cara. Puta que pariu, né? Então, já no Ghosts eu não esperava nada. No Black Ops 2 eu não esperava nada. No Ghosts eu não esperava nada. Tanto que eu nem fui atrás de comprar Ghosts. E esse Advance do Warfare eu tô nem aí. Eu nem vou comprar essa porcaria também. Compensação eu nem vou comprar a BF4 também. Que se foda. FPS. Que se foda. Vou ficar jogando Point Blank com o Hacker mesmo. Demorar o ano inteiro pra upar da 32 pra 33. Aquele jogo fodido. Demora pra upar demais. É tomar no cu desse Point Blank. Combat Charms é a mesma merda. Corsfire deve ser a mesma merda. Beleza. Agora se a polícia aparecer. Eu já tô no terminal. Eu só vou pegar o avião e vazar. Se a polícia aparecer. Cara do céu. Eu fecho isso aqui. Eu não vou matar ninguém. Ali ó. Vocês tão vendo aquela portinha ali do terminal? Aquela portinha a gente vai usar. Pra andar de avião. A gente chega aqui. Bilheteria. Los Santos ou Las Venturas? Simplesmente Los Santos ou Las Venturas? O avião é... 500 dólares uma passagem de avião! O avião é fete de ouro essa porra. Queremos ir pra Los Santos. Então vamos comprar. O avião vai sair. Tem um botão pra pular. Pular o final do voo. Pouso. Beleza. Tem como pular isso aqui não? Não. Paulo Manulo Costa. Isso dá bem legal. Se você tivesse um desejo. O que você pediria em um Toyota Supra 3.0? Pra quê? Pra quê? O William e Gabriel. Que estilo de guitarra ser mais curto? Cara. O que eu mais gosto é aqueles Warlock. Aqueles bem Heavy Metal mesmo. Estamos no LX. 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 Então. É aquelas bem Heavy Metal mesmo. Bem Trivium. Mas não é as únicas. Não é o único estilo de guitarra que eu curto. Eu só enjoei pra caralho de Soloist. Tipo, eu não gosto de Soloist. Prefiro uma Les Paul ou uma... Uma Flying V. Ou uma Warlock mesmo. Mas não é Soloist. Não. É muito... Soloist. Deixa eu tirar essa rádio. Bom. Eu vou... Enquanto vocês veem essa tela preta. Se não me engano fica na tela preta. Ou fica no pause. É... Tá gravando? Tá gravando. Beleza. Fica no pause. Sei lá. Mapa. P... Pichações é com CH? Ou com... Pichas... Pichas... É com CH. Pichações GTA Sandrias. Meu Deus, cara. São 100 pichações. Dá pra ter ideia de quanta. Cara, eu vou me fuder pra pegar tudo isso. Eu vou me fuder. Sério. Eu preciso de alguma que esteja em ordem. Bonitinha. Vai pro 1. Vai pro 2. Vai pro 3. Vai pro 4. Não perdido. Deixa eu ver. Onde tem o primeiro pichação aqui do mapa? 10... 4... 4... 5... 4... 3... 1... 2... 3... 4... 5... É bem perdido, né? Pô. 4... 5... Já tá perdido isso aqui. Deixa eu ver outro. Deixa eu ver esse aqui. Onde tá? Nossa! 1, 2, 3, 4, 5... É a mesma coisa, filha da puta! 7, 8, 9, 10... Nossa senhora, eu prefiro aquele outro aqui. Então esse aqui é mais fácil de ver. Deixa eu ver se tem mais algum. É só esses dois? Tem uma foto do Bigfoot aqui. Tem uma foto do Bigfoot aqui. Isso aí não aparece Bigfoot. Com certeza é fake. Let your children play. Acho que é isso que o cara fala. Tá! Beleza. Que... Pera aí. Para. Bom, vambora. Esse é o mapa. A 1 tá... No... 1, 2, 3, 4... Eu sei onde é que tá. Vamos até a Groove. Depois daí da Groove eu me viro. Eu só não lembro como é que... Ah, eu sei. É reto aqui. Uou! Ó, o Jonas Paulo Vitor perguntou de novo sobre o COD. Só que ele fez uma complementação. Acha que a franquia COD deveria ser futurista ou voltar para a Primeira e Segunda Guerra? Cara, deveria variar. Deveria bastante variar. Tipo... Só que quando você tem ideia de fazer uma coisa futurista, você tem que saber que ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Esse do COD ficou legal. Esse do Black Ops 2, quer dizer. Ficou legal. Porque não tem nada muito, muito explícito, muito fingido, muito Star Wars, sabe? Que muito, muito fantasia. Ficou legal. Pera! Ficou legal. Eu gostei. Só que... Cara... Quando você... Força, 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 força... Não fica legal. Caralho, o que porra é que é? Parece uma pessoa. Ah, é só uma árvore. Ah, é só um pé de... Desse negócio aqui. Que desce? Que desce. É... Eu acho que realmente se COD fosse... Não voltasse para a Segunda Guerra. Porque também a gente já está saturado de COD na Segunda Guerra. Chega de COD na Segunda Guerra. Essa... Eu lembro que eu vi num vídeo do... Do Hayashi. Sobre um Call of Duty Patriots. Lá que ia ser na Primeira Guerra. Caralho. Que game. Seria massa, hein? Seria muito massa. Filho da puta! Pega a faca, porra! Caralho. Essa é a cor mais massa. Falou! Nossa, perdi o porta-malas. Mas... Eu não gostei. Eu não gostei desse... Desse COD novo. Desse Advanced Warfare. Já tem o Modern Warfare. Agora vai ter o Advanced Warfare. E... Edmina depois da trilogia desse. Vai ser lá o Antique Warfare. Você vai lá bater com... Pau! Pau e pedra, sabe? Igual na pré-história. É louco mesmo, hein? Meu Deus. Eu não consigo olhar pra pista e ler as perguntas ao mesmo tempo. Guilherme Moreno. Não vai jogar o novo Offenstein The New Order? É claro. É claro que eu vou jogar. É claro. O Offenstein, cara. Eu tô indo pro lado errado. O Offenstein é mito. O Offenstein é... É muito foda. Muito foda. Diferente de GTA. De GTA. De COD, ele não tá decepcionando. Eu acho, né? Pelo menos o novo Offenstein, apesar das críticas, eu gostei. Eu gostei do novo Offenstein. Vamos ver se esse vai ser bom também. Mas claro que eu vou jogar, é claro. Deixa eu ver. Já jogou o Last do Alan B ainda. Cacete. Eu não consigo nem olhar pra pista. Ah, aqui. Aqui vocês sabem, né? No respect for the road. All clean and shit. Que Deus. Pô, essa pergunta é só o... Carlos Eduardo Carvalho... BALA! Filha da puta! Traficante de bosta! Carlos Eduardo Carvalho Costa perguntou. Mostra, qual a sua opinião sobre o Barco Civil na internet? Eu fiquei com preguiça pra caralho de ler muito bem sobre o Barco Civil, mas é o seguinte. O Barco Civil, pelo que deu pra ver, toda aquela putaria de direitos autorais e crime da internet. Essas coisas que iam tirar a liberdade. Pelo que parece, tudo isso aí acabou já. Olha que lá o ser branco lindo. É... Bom... Agora eu já tô na Groove e eu sei daqui. Eu só preciso pegar a lata de spray, né? O que ficou de bom, fora toda a legislação, é... Como que eu vou colocar como limitação? Eu vou colocar como regularmentação. Eu não sei se a palavra tá certa. Regulamentação. Da... Das operadoras de internet com relação ao plano de internet. Tipo, agora a... As operadoras de internet não podem mais cortar o limite. Agora não, né? Quando for aprovado 100%, quando começar a entrar em vigor, as operadoras não podem... É... Mandar menos sinal, menos... Caralho, esqueci o nome. É, menos... Velocidade. Vamos falar velocidade, porque é o mais certo. Elas não podem mandar passeio nas pichas. Menos velocidade do que... Essa aqui, se eu não me engano, é a 1, 2, 3. Menos velocidade do que você já... Já contratou. Ou... Tem muita... Operadora que faz isso, claro. Você paga e... Não é nada a ver. A parada que você pagou. A 4 e a 5, que eu acho que é aquelas lá. Eu só preciso achar 6. Cadê a 6? 6. 6. Caralho, tá perdido esse mapa aqui. 6, 7, já achei. Pra que lado que é o sul? É reto aqui? Não é o sul não, é lá do estádio. É pra lá. Bom. É... Tem muita... Como eu falei, muitos operadores de internet que cortam a sua velocidade conforme você usa. Por exemplo, você tá baixando muita coisa. Que tá congestionando os... Os armários dela. Claro, né? Filha da má puta! Que tá congestionando os armários. Você... Elas lá encortam. Elas taga 35 MB. Elas lá encortam pra 10. Porque você tá baixando demais as coisas. Tá usando muito... Ou você contrata... Sei lá. 25 MB. E recebe 5. Isso... Isso acontece. Isso acontece. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Acontece pra caralho. E... O maior que serviço vai acabar. Quando for entrar em vigor, né? Se não for... Acho que não vai. Acho que não tem chance de, pô... Acabar mais. Agora que não foi provado pelo cenário. Bom, próxima pergunta. Ou seja, o Marksville tá sendo uma coisa boa. Tá sendo uma coisa boa. O que era uma coisa ruim. Arrubando virou uma coisa boa. Legal isso, né? Oh, shit. Pera aí que eu preciso atualizar as perguntas. Pessoal... Isso é um foda de gravar vídeo às duas da tarde? O pessoal tá no colégio. E daí não tem pergunta. Deixa eu ver. Nossa senhora. Agora? Agora em compensa chegou um monte de perguntas. Eu parei. Não sei, já eu parei aqui. Você assistiu o SMA 30? Assiste sim. Que é show do 21? Yuri Santos. Eu achei filho da puta! Eu acho que não deviam ter quebrado. 21? Não, amigo. Vinte e nove e um. Vinte e nove e um. Ah, não. É vinte e um. Não, é vinte e um. Vinte e um. Tá certo. Tá certo. Vinte e um. Que é o score do Undertaker. Não, o Rusty Mania. Cara, pra quê? Tipo, pra quê? Os caras querem variar agora. Tipo, agora o Undertaker tá com quase 50 anos. O cara... Tá certo que o cara é lutador e tudo. Mas o cara tá com quase 50 anos e... Nossa, velho! Não, cara! Sete pichações da vida! Eu tô na sexta! Tá. Eu tô na sexta pichação do mapa e já tem sete pichações pintadas. Qual é a que tá... Caralho, velho. Eu me fudi. Vou me fuder pra fazer essas pichações aqui. Caralho, tô meio no meu cu. Pera aí, deixa eu ver. A sete é lá em cima do mapa e a seis é mais pra baixo. Aqui, deixa eu tentar ir mais pra lá pra ver se por acaso a sete tá pra cá. Bom! É... Eu não sei, não sei o que que tinha na cabeça dos caras pra quebrar o score do Undertaker. Porque o Undertaker é o cara que dá audiência pra caralho. Todo mundo gosta do Undertaker. O negócio do Undertaker é chato pra caralho. Todo mundo gosta do Undertaker. Ele... Sempre dá. Sempre dá. Sempre dá audiência no Western Mania. Sempre, tipo... O cara... O cara... Deu tempo atrás, ele tava lutando no começo do ano. Se machucando. Pra voltar no final do ano. Pra rivalizar com alguém e fazer uma campanha foda pra Western Mania do outro ano, tipo... Que da hora. Que simples também e que da hora. E agora os caras simplesmente vêm com essa de... Ah, não. Vou quebrar a score. Ah, cara. Tá... Pra quê? Sério. Eu não sei o que tinha na cabeça dos caras que fazem as stories da WWE. Eu não lembro como é que é o nome dos caras. Isso aí. Storyliner, alguma coisa assim. É... Eu sei que os caras fuderam. Tipo, os caras fizeram cagada. Realmente fizeram cagada. Não precisava disso. Na verdade, eu falo isso porque eu gosto do Undertaker. Tipo, mas... Eu digo que fizeram cagada por quê? Porque, porra... Aposenta o cara! Aposenta o cara, porra! Pra que ficar fazendo o cara lutar, pô? Aposenta o cara. Eu não mereço perder minha score de 20 anos. 21 anos. Tá. É... Vamos continuar lendo a pergunta aqui. Caiu, Atlas. Mó, você quer um balão? Não. Caiu, Atlas de novo. Você curte Scrimmon? Não. Biagem no Orkut? Não. Agora chega. Victor Augusto. O que você acha da atitude do Daniel Alves? Atitude de BR. Atitude de BR. Aquele cara tá de parabéns. Muita gente não gostou porque o cara, tipo... Comeu a banana. Tá certo. Ó, eu acho mais certo o cara nem ligar pra essa bosta e comer a banana que os caras jogam no estádio. Do que fazer igual o juiz lá que querer entrar, tipo, fazer um escândalo e chamar a empresa inteira. Ó, tem banana no meu carro. Eu não mereço ser chamado de macaco. Toma no cu, cara. Come as bananas, porra. Se os caras colocassem banana no meu carro, eu ia estar muito feliz. Primeiro, eu ia ter um carro. Segundo, eu ia ter comida. Então, tipo, eu ia estar feliz. Se eu... Sabe? Então, a atitude do Daniel Alves, na minha opinião, foi uma atitude bem de BR. Curti pra cara. Cara, não tem essa sexta pichação. Não tem. Eu vou ver em outro mapa, mas eu tenho certeza que não tem essa sexta pichação. Eu vou ficar muito tempo procurando essa merda aqui pra não achar. Filha da puta. Eu não quero perder tempo procurando pichação. Então, é bom essa sexta pichação. Nossa, cara. Nossa, que perdido, velho. Deixa eu ver essa aqui. Nossa, cara. Vai se fuder. Vai se fuder. Tá, mas é na rua. Na rua. Vamos ver. Deu pra rua. Bom, é... Por que que a atitude dele, tipo... É bom, porque ele não tá nem aí. Tipo, o cara não tá nem aí. Ele é jogador de futebol, que já é uma coisa massa. Ele é jogador de futebol do Barcelona, que é uma coisa muito mais massa, porque enquanto a população brasileira e a população espanhola passa fome e o cara tá... Pera aí. Pera aí. Enfia essa arma no seu cu. Enfia essa arma no seu cu. Enfia no seu cu. Enfia bem no cu, 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 no cu e no cu. E me dá essa bosta aí, que agora eu vou de Glock. Cadê minha Glock? Muito mais massa. Tá, tô na rua. Só achar a pichação. Bom, é... Como eu disse, o cara é jogador de futebol, já é uma coisa massa. Jogador de futebol do Barcelona, o que já é uma coisa muito mais massa. Por que que o cara tem que ficar se ofendendo com o nego chamando ele de preto? Com o nego chamando ele de preto. Vocês entenderam? Com o cara... Sério, se eu fosse jogador do Barcelona e chegar os caras falando Ô, seu preto! Ah, toma do seu cu, não tava nem aí! Ah, o cara tem que ficar fazendo alarde, porra. O cara tá certo, Daniel. Óbvio, tipo, comeu a banana em demonstração de que não tá nem aí. Ninguém precisa se preocupar com isso. O cara não tá nem aí. E que se foda, quem jogou a banana pra ele, olha... Se jogasse em outra, ele ia comer outra. Eu achei massa isso. Então, é isso. É isso. Tomar no cu. Não achei aquela merda ali? Não achei aquela merda ali? Deixa eu atualizar essa página. Meu Deus do céu! Tem... Ó, Gabriel Santana. Tem oito mil bananas. Coloco mais uma. Como fica? Observação. Não é oito mil e um. É uma fase clássica do Dragon Ball Z. Então, é aquela... Aquela frase lá... As suas bolas, Buma! Elas sumiram! Próxima pergunta. Ed Sousa. Essa é legal. O que você prefere? Vida eterna, mas com pau molão? Ou um dia de vida com pau durão e podendo comer qualquer mulher que quiser? Porra, se eu passar a vida inteira, mas com a vida inteira com o pau molão aí... Complica, né, cara? Se eu for, sei lá, tipo... A vida inteira, mas com o pau duro de vez em quando... Ah, é outra coisa. Agora, a vida inteira com o pau molão é foda, né, cara? Então... Então, porra. 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 Nem, nem, nem todo o dinheiro do mundo endurece teu pinto, né? Então... Porra. Caralho, cara. Não, não, não. Eu tô quitando. Não tem essa pichação. Esses caras que fizeram essa porra desse mapa aqui. Então, meio louco. Essa pichação devia estar aqui, tipo... Devia estar ou nesse murinho aqui... Ou nessa parede aqui... Não, não. Aqui na parede, não. Ela devia estar aqui embaixo, ó. Ó, ela tá apontando na rua. Ela devia estar nesse murinho aqui, ó. Isso aqui não tá, essa bosta! Eu vou até mais lá pra frente, cara. Ó, aqui, aqui já não é... É bem na rua que, tipo, a flechinha tá apontando. Então, devia estar aqui, essa porra. Mas não tá! Então, que se foda. Que se foda. Né, tio? Né, tio? Vamos, vamos pra hoje. Ó, cara. Eu tô fudido pra fazer isso aqui. Eu tô fudido. Eu tenho vontade, às vezes, de começar tudo de novo. Tudo de novo, tipo... Desde a primeira missão. Porque, puta que pariu, tá... É muito chato procurar. Muito chato procurar essas porra. Muito chato. Cara, eu também quero fazer do GTA 4. Apesar do GTA 4 ser muito chato também. Porque são 200 pombos. 200 pombos. Cara, você não tem nem ideia de quanto chato vai ser procurar 200 pombos. Se eu fizer do jeito que eu tô fazendo agora, vai sair 20 vídeos de 10 pombos cada um. Ou 10 vídeos de 20 pombos com cada um com uma hora e pergunta ridícula. Cara, puta que pariu essa Rockstar. Tá fode, às vezes. Fode, às vezes. Cesar Lira. Mods. Quais foram os games que marcaram sua vida? Ah, cara. Vamos pegar os marcos de vida. Eu não... Tem muito game que, tipo, eu gostei, assim... Sabe? Aqui é um game que é legal. Ó, esse game é legal. Esse game eu joguei pra caralho. Mas aqueles que marca mesmo, eu vou colocar em questão aqui aqueles que veio... Que, tipo, foram os que eu mais joguei nos consoles... Os consoles que eu ganhei, né? No caso, o jogo que eu mais joguei no PC foi GTA San Andreas. O jogo que eu mais joguei no Play 1 foi de Moward 3. O jogo que eu mais... E eu nunca zerei aquela bosta, cara. Isso é foda. Acho que não foi nem de Mow, não. Eu acho que foi... Harvest Mow. Harvest Mow eu tinha uma fazenda foda pra caralho. É... Aqui mais um, cara. Será que... Vamos lá, vamos. Vem cá, tio! É isso aí, porra. Ou se corrompe, ou se submite, ou vai à merda. A casa do cara aqui, porra! Será que o cara ainda tá aqui? Cadê o... Cadê o... Ah, eu sei. Será que o cara ainda tá aqui dormindo? Essas portas antes dava pra abrir. Ah, não. É essa aqui que dava pra abrir. Ah, é seu coronel! Ah, não tá aí, não. Você tem uma TV? Você tem uma TV da marca... Sony? Não, 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 não. Tem que ter uma coisa zoada aqui. Não pode. Cadê o rifle? Aqui. Não, 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 aqui. Não, não. Isso. Não dá pra ler, mas... Tem um erro ali. Isso é clássico. Isso é clássico. Quem diz sucks? Clássico dos clássicos. Entrei aqui só pra sair mesmo. Deixa eu ver onde é que é o oito. Onde que é o oito? Onde que eu tô no mapa? E onde que é o oito? É bem aqui mesmo. Bem aqui mesmo, na bolota. Tem algum lugar por aqui. Oh, yeah. Oh, my. Deixa eu ver. Mais uma pergunta. Será que chegou alguma coisa? Ah, eu não terminei de falar dos games, né? Então, no PC foi GTA Sandras. Ali, ó. No PC foi GTA Sandras. No Play 1, 4 Revest Moon. Eu acho que o game que eu mais joguei é no Play 1. 4 Revest Moon e 1 in Eleven. É... Eu vou fazer só mais essa. Só mais a próxima. E... No Play 2. Cacete. Acho que foi Resistível 4. Que é o game que eu mais joguei no Play 2. E daí o Xbox. Cara, eu joguei tantos games no Xbox. Eu não faço ideia. Tipo, qual que eu fiquei mais tempo jogando. Se foi GTA 4 ou se foi GTA 5. Não, não faço ideia. Tipo, sério mesmo. Tá aqui, ó. Por aqui mesmo. Então... Fica isso, tipo. Mas tem muitos outros games que, tipo... Você pensa em marcar a minha vida. Mas é bastante coisa. Ah, galera. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram daquele Draw My Life? O pessoal fazia um tempo atrás. Era moda. Todo mundo fazia. Eu pensei... Porra, eu não vou fazer. Porque eu tenho 17 anos. O bagulho vai ter 5 minutos. Mas... E fora que eu nem sei desenhar. Mas eu tô pensando em realmente fazer. Tipo, vai ficar uma coisa legal. Vai ficar uma coisa diferente pra fazer no canal. Então... Me afoguei. Quem sabe eu faça. Se eu tivesse esse post, eu acho que eu conseguia subir ali, hein. Mais um. Filha da puta. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Eu te meto uma bala na cabeça. Beleza. Cadê essa pichação? É bem na curvinha. Quer ver? Eu acho que eu tô no lugar errado. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Isso aqui é na frente. Bom. Próxima pergunta. Eu acho que tem próxima pergunta. Qual a melhor? Rafinha Bassas ou Adelino Gentili? Cara, Rafinha Bassas era legal. Acho que o Rafinha Bassas, ele meio que ficou mais apagado depois da piada com a Vanessa. Eu acho que foi com a Vanessa. Ele ficou mais quieto, mais na dele. Parou de fazer aquelas piadas engraçadas pra caralho. Porque o pessoal pega no pé. Tipo, fala mal dele. Ele fala, ele fala engraçado, ele fala engraçado, ele fala engraçado. O dia ele falou, não teve graça. Ele foi embora, virou, sabe? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Achar a pichação que é bom. Nada, né? O filho de uma puta. Desse lado. Não, esse muro é muito pequeno pra ter pichação. Olha lá, mais um. E se eu responder? Filho da puta, hein? Welcome to America. O que você vai fazer, filho da puta? Você vai me mandar bala também, caralho? Para essa porra aí. Para essa porra aí. Para essa porra aí. Será que tá aqui? Bem louco, bem louco. Suba aqui e tá aqui a pichação. Caralho. Galera, alguém pegou todas as pichações? Sério, sério. Sério, alguém pegou? Puta que pariu. Eu vou começar a fazer assim. Com certeza tem vídeo de alguém do YouTube que mostra as pichações. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa, cansei. Eu vou salvar. E eu vou ver esses vídeos. E semana que vem eu vou voltar. E vou fazer um vídeo direito. Vou pegar as paradas direita. Para essa merda acabar logo. E eu começar a fazer as autoescolas. As coisas do estudo de ginásio. As coisas legais que tem para fazer no GTA San Andreas. Quando se quer fechar 100%. E tentar pegar 100%. Para falar a verdade, eu quero vir agora nas minhas estatísticas. Quanto por cento eu tenho? 56%. Ou seja, ainda tem 44%. Tem. 44%. 44%. 44% mais 56%. Opa, meu do lock tá desligado. 56%. 100%. 44%. Ainda tem 44% do game pra fazer. Então tem muita coisa pra fazer. Vamos tentar pegar essas merda logo. pra fechar logo 100%. Enquanto eu vou lá, eu vou responder mais uma pergunta. Deixa eu ver. Nescau ou Toddy? Do Josué de Paulo. Toddy, Nescau é muito amargo. Nescau é muito... É overrated. É overrated. Nescau é angelina de olhidos achocolatados. É overrated. Eu quero fazer uma coisa. Guarda as armas. Guarda as armas. E aí, tio? Se apertar Y, o que acontece? Não posso responder positivamente? Tô apertando Y. Opa! Olá, olá, seu irmão. Já que a polícia não faz, eu faço. Caralho. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham curtido, então, mais esse vídeo do detonado do GTA V. Opa! Voltamos à nossa Groovy. Voltamos à nossa querida Groovy Street. Bom, galera. Então, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do Road Longer Percent. Tentei responder as perguntas de todo mundo. Não de todo mundo, mas de quem faz pergunta que eu já não tenha feito em outros vídeos da série. Que já não tenha, tipo, não tenha respondido umas quatro vezes. E eu acho que eu nunca mostrei isso pra vocês. Mas eu vou... Pegar aqui o meu rifle. Clock o Poops. Start your day with... Ah, ok. Ok. Clock o Poops. Start your day with a... Start your day with a mouth full of cock. Bom. Deixa eu só fazer um negócio pra vocês, galera. Cock. Não descrito desse jeito. C-O-C-K. Cock é pinto. Na verdade, literalmente. É pintinho. O da galinha, que nasce do ovo. Filhote de galinha. Eles chamam de cock. E o pinto que você tem, se você for um homem, que você leva, se você for uma mulher. É... Cock também, tipo. Veio disso, né? E aqui nós temos uma... Um... 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 Cereal cock o poops. Ou seja, pinto o poops. E aqui está escrito Start your day with a mouth full of cock. Ou seja, comece seu dia com a sua boca cheia de pinto. Rockstar. Rockstar. Inclusive, aqui tem umas revistas do CJ. Se vocês derem um... Close. Não, essas aqui não. Aqui fala de Las Venturas e aqui um tipo de restaurante. De restaurante não, de decoração. É lá embaixo que tem, então? Não. Pera, é na casa do CJ. É aqui, ó. Não é aqui também? Aqui é uma revista de carro. Tem um... Não é aqui também. Tem uma casa do CJ. Uma casa do CJ. Que tem uma revista Playboy. Pronto, falei. Tem uma casa do CJ que tem uma revista Playboy. Eu não sei qual que é. Eu sei que tem. Vamos salvar. Não é na cama mais, Mods. Não é na cama. Não é na cama, Mods. É na... Não é de esquete. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, então. Mais. Ah, já salvei. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.